Bom dia, engraçado, observando aqui como que o imaginal, ele joga com a gente, manifestado sempre um pensamento, uma hora de mal-estar, outra hora de bem-estar, e aí a gente vai escolhendo, e a partir do momento que a gente começa a escolher, a gente já está dentro desse condicionamento, que é o próprio imaginal que escolhe o que é bom, o que é agradável, o que é ruim, então ele está sempre jogando o momento bom, o momento ruim, para você escolher, então essa escolha é do imaginal, é o próprio imaginal, então ele te coloca, parece que ele te coloca ocupado o tempo todo, se mantendo ocupado ali, para você não ter nenhuma brecha para observar, então fica envolvido o tempo todo, o tempo todo com isso, e a observação passiva, não reativa, ela não tem escolha, a partir do momento que você está observando, não tem escolha, porque quando você foge de uma situação, de um ambiente, ou de uns papos de algumas pessoas que não agradam, esse não agradar, é o próprio imaginal que não está agradando, então ele te joga para um outro ambiente, onde você se sinta melhor, então dá na mesma, porque esse outro ambiente, seja lá o que você estiver sentindo, uma sensação boa, ou uma sensação ruim, um ambiente bom, um ambiente ruim, é fruto do imaginal, está tudo dentro dessa carcaça aí, né? Então, quando a gente está sempre procurando sair fora de pessoas que não são muito agradáveis, que vêm com aquele espaco furado que a gente, nada, coisa, então, sempre que a gente estiver fugindo ou correndo disso, é sinal que você está dentro, envolvido com o imaginal, identificado com o imaginal, né? Porque como a observação não tem escolha, tanto faz, se é uma pessoa agradável, se é uma pessoa desagradável, se o ambiente é bom ou é ruim, ela não tem escolha, ela é só uma observação, então, não leva isso para o lado pessoal, o condicionamento que traz a gente para esse lado pessoal, onde a gente identifica e fica nessa confusão toda, né? Então, a gente sente que quando a gente está em uma observação, onde a gente não tem reação, está apenas observando, ela não tem escolha, ela é livre, ela não interfere no querer, não gostar, ou não fazer desse jeito, ou de fazer de outro, ela não interfere em nenhuma questão de fuga, de melhora ou de pior, ela é neutra, então, a gente começa a perceber que quando você está nessa observação passiva não reativa, não importa o ambiente ou as pessoas, não tem diferença, diferença, é só uma observação, é só um momento ali que está acontecendo, né? É ficar com esse momento, nessa observação e não tem reação, então, quando não tem reação, acaba. Essa mania que a gente tem de ficar escolhendo as coisas, o que agrada, o que não agrada, o ambiente, as pessoas, né? Então, tem acontecido aqui. Dá para observar bem aqui, no ambiente que eu encontro aqui agora, por exemplo, as manias e os comentários, os tipos de coisas que acontecem assim, então, a gente só fica observando. Obrigado. 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 Obrigado.